Tudo começou na escola, eu não sabia que ela gostava de mim, através disso, mas foi desenrolando. No nosso, acho que sexto ano, quando eu mudei de escola, eu conheci ele lá, ele é repetente aí. Eu passei, ele ficou e ele se conheceu. Acho que foi uma coisa ruim do histórico escolar dele, mas foi bom para a gente. Ela chegou em mim primeiro. Ela chegou contando o que ela sentia. Aí mesmo assim, depois eu tentei ir atrás. Já não dava mais, por causa que a amiga dela tentava fazer a cabeça dela. Eu comecei a gostar dele, aí uma amiga minha também. Só que ela era mais bonita que eu na época, então ele escolheu a certa. Eu concordo com ele, eu também escolheria a outra. Só que acabou que foi aquele namorico de escola, aí eu comecei a namorar outra pessoa também. E foi aquele amor que ficou guardado, coisa de escola mesmo. Até 2019, quando a gente se encontrou de novo. Aí depois de oito anos, ela começou a se reencontrar de novo. Sendo a melhor coisa da minha vida. Ela é a pessoa mais especial da minha vida, na verdade. Eu não esperava isso. Vamos tentar, né? Vamos ver como vai ser. E graças a Deus, foi a melhor parte da minha vida que está acontecendo. Foi bem legal, porque eu que fui atrás. Eu que mandei mensagem. É, que se eu fosse esperar dele, a gente talvez hoje estaria ainda se conhecendo. Então, eu que fui. Eu que mandei mensagem, eu que pedi para namorar com ele. Para falar a verdade, foi ela que intimou dentro do carro. Foi ela que intimou dentro do carro. Ela juntou no carro e falou Eu quero algo sério agora e eu quero saber de você. Se você quer casar comigo mesmo. Aí eu falei, não, eu quero. A característica que eu mais admiro no Everton, sem sombra de dúvida, é a bondade. É o coração, a generosidade. Porque são coisas que, tipo assim, eu posso até guardar um certo rancor de alguém, mas ele de ninguém, nunca. Todo mundo é muito bom para ele. E se você fizer uma coisa para ele hoje e amanhã, ele já está te amando de novo, está tudo certo. A liberdade que ela tem. Isso é o que mais eu queria. A liberdade que ela tem com as câmeras. É uma pessoa que eu quero ter do meu lado, que eu quero passar a vida. Porque ele tem qualidades que eu não tenho. Então, eu quero uma pessoa igual a ele, do meu lado. Ele é o amor da minha vida e o que eu puder fazer por nós dois, eu sempre vou fazer e agradecer ele por me tornar uma pessoa melhor. A liberdade que ela tem com as câmeras. E aí